Eu achei esse carro numa garagem sem motor, desmontado. Aí, meu amigo, gente, olha isso. Calma, meu Deus do céu, já ligou o carro. Esse motor original é o 20XZ, famosinho. Tem uns 250 cavalos. Cada rolê é 50 sem pau. Pra dar uma voltinha, é um inferto. Não é econômico. Salve, rapaziada. Tranquilidade, tá começando mais um vídeo, mais ou menos, aqui no canal. Sem ligação, hein, galera. Estamos aqui em Guarulhos, mano. Um encontro muito louco, se eu não me engano, é Asphalto Nation. Asphalto Nação. Calma, tá aqui o Instagram dos caras. Tá muito top o evento, tem muito carro. E eu encontrei aqui, ó. Fábão. Fábão, satisfação, cara. Tranquilo? Mano, temos um carro aqui que é exclusivo. É diferenciado. Exótico. A gente é exótico. Boa. A gente não vê muito no farol, né? Não. E, cara, eu não vou mostrar pra vocês, mas de começo, assim, cara, me fala, como é que você conseguiu esse carro? Eu achei esse carro numa garagem sem motor, desmontado. Meio, quase todo desmontado. Caralho. Já vendeu as peças. Nossa, praticamente, então, você pegou o esqueleto do carro aqui, né? Mais ou menos. Nossa, cara. Só tinha interna que eu não mexi ainda, mas tinha para-choque, não tinha para-brisa, não tinha motor, não tinha nada. Caramba, cara, então praticamente você pegou poeira, né? Só pegou areia, né? Não tinha nada no carro. A carroceria, mais ou menos, e a interna que eu não fiz ainda. Tá. E já faz quanto tempo que você está com esse carro aqui? Fazer um ano e meio. Um ano e meio? Você já deixou o carro desse jeito? É, não pintei, não pintei, não pintei a roda que eu queria, não está pronto ainda não. Ah, nossa, velho. Mas já está lindo já. Bom, galera. Vamos continuar aqui, vou mostrar pra vocês que carro que é esse aqui. ó, se liga só. Esse aqui é o calibroso, é de calibrar pneu. Cara, como é que é o nome desse carro aí, velho? Calibra. Calibra. Tá ligado. É da Chevrolet? É. Nossa, eu já ia falar que é da... É um JDM aqui. Quase. Nossa, é parecido. Já falaram que era um cupê. Cheguei aqui, é um cupê. É, mas parece um... Aqueles cupêzinhos, é, Civic? Sei lá também. Mas, ô, mas ele está muito bonito, hein, cara. Obrigado, obrigado. Então, que ano que ele é? 9,4. 9,4. Tá. Vamos seguindo aqui. Bom, cara, mas a ideia então aqui é envelopar o carro? Pintar, né? Isso aí é só pra por enquanto. Ah, tá. Isso aqui é pintado, né, mano? É envelopado, mas eu quero pintar. Certo. Vamos lá. Cara, que roda é essa? Meu, é 18. Uma roda que a gente tinha guardado umas 18. Pneu 40, 18, 215. 215, tá. E você tem uma casa acelerada nele? Como é que é? Ele é rapidão? Ele é manco? Ele está rápido agora. Tem uns 250 cavalos. 250 cavalos? Caramba, velho. Olha, gente. Não é original isso. Oi? Não é original. O original é 150. Calma, vamos por partes. O motor a gente já fala. Mas vamos seguindo aqui, cara. Suspensão. Ar. Suspensão, você está usando suspensão ar? Qual a suspensão você está usando? É uma suspensão que eu acho que ela é bom. Você não tem certeza? Você não foi você que montou? Você não lembra? Foi o mecânico ali que montou. Ah, tá, entendi. Tá ligado. Só. Bom, mas vamos dando uma volta aqui, um 360 no carro? Vamos lá. Aí você pegou o carro, ele estava todo desmontado? Sim. Praticamente, todo desmontado. Certo. Esse aerofolio aqui, você colocou? Já veio. Já tinha. A traseira dele não está mexida, só a dianteira. Tá. Ó, mas até que é bonitinho, hein, cara? Ô, cara, esse carro envelopado, mano. Dá um projeto bonito, hein, irmão? Dá, mas, meu, eu... Deixa assim por enquanto. Vou ver se ano aqui, deixa assim, mas ano que vem eu vou pintar. Legal. Vamos vendo aqui, ó. Oxi, como é que é isso aqui? Ah, tá. Para abrir o porta-malas. Para abrir o porta-malas, tem que abrir a lanterna. É muito bom. Aperta aqui. Olha, caramba, isso aqui é coisa fina, hein? Noventa e quatro, hein? Ano noventa e quatro. É, os caras nessa época já tinham uma tecnologia, uma invenção, assim... Satinhas, ó. Muito louca, velho. Olha a traseira desse carro, velho. Que coisa louca, mano. Parece até... É, Eclipse, uma Ferrari, sei lá, qualquer coisa, coisa assim. Ô, top, velho. Isso aqui é um achado top, hein? Valeu. Vamos lá, ponteira, cara. Essa ponteira já veio também ou você colocou? Não, coloquei. Tá, ela faz um barulhinho, é o que você quer. Você tenta aumentar? Não, por enquanto é isso aí. Eu fiz o escaparamento na Mago Art, fazendo propaganda. Vai lá. Os caras fez direitinho, é duas polegadas e meia, é que é turbo, né? Então... Ficou silencioso o carro, não é barulhinho, não. Então, aí no caso aqui, a frente, o que foi que você fez? Essa frente, esse para-choque não é o que eu queria. Já tava esse para-choque aí, tá tudo quebrado. Aí o rapaz arrumou, montou, mas é... Pra achar a peça original desse carro é difícil. Mas eu tô procurando um para-choque ainda, mas por enquanto é isso aí mesmo. Tá, você quer deixar o carro original ou você quer fazer um... Para-choque sim, pretendo no futuro, né? Trocar os faróis. Trocar os faróis. Vamos falar desses faróis aqui, cara? Eu tô vendo que tem uns 15 faróis aqui, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, velho. Só funciona dois. Muito bom. Ai, cara. Alto e baixo e o coiso. Mas é... Esse aqui não é original, é Tani, esse faróis, a verdade é essa. Mas até ficou bonito, velho. Ficou charmoso. Então... Fazer um DVY nele aí, tá ligado? DVY? Eu não sei como é que fala. Tá ligado? Botar um vermelhão, um azul, um verde, assim. Tem uns angels azul aí, mas não é a cor certa, né? Mas já tem. Esse farol já tinha, né? Eu tô à procura dos farol também. Legal. Essa frente aqui tá me lembrando também muito do Subaru, tá ligado? Eu não sei se... Cara, esse carro, velho... Mano, ela é uma junção de Eclipse, JDM, um baro... Mano, tem 500 carros aqui, velho. Nossa, eu nunca vi esse carro assim, montado desse jeito. Achei muito legal ele, velho. Vamos lá. E essa garra... Olha lá aqui embaixo é o quê? Pra guarda-rato? O que que é isso aqui? Não, peraí. Eu já tava aí, já. Ah, já tá. Não eu que pus não. Ah, tá. Então legal. Já tinha esse farol. Legal. Vamos lá. E aí, agora, vamos ver o motor? O que que tem? Tá escondido aqui embaixo. Tá, aí é o motor Astra Opel 208 válvula, cabeçote roletado, turbina ZR50, bico de 65, bomba da dinâmica 12 bar, injeção programável, tem wideband, tá completinho aí, beiragem de cerâmica, cabe 120. Tá, aí eu vou explicar tudo o que ele falou. Tem um motor, tá ligado? É isso aí que eu entendi. Tem um motor brabo, tem um motor brabinho. Caramba, isso tudo você mexeu, você fez, você mexeu no zero. Sim, é um mecânico. Cadê o mecânico? O mecânico tá do lado. Olha lá o mecânico. Ô, Barba, chega aí. O mecânico é o terrorista. E aí? Olha lá. O cara, acabaram com o... Você acabou com o cara, mano. Mas é a verdade mesmo, é o terror. O cara aqui tá, olha aí. Capitão caverna. Olha aí, o mecânico é o barba. Mas aí, é econômico esse carro? Fala, Dom, que ele manja mais que eu. Cada rolê é 50, 100 pau. Pra dar uma voltinha, é um inferto. Não é econômico. Não é econômico. Não tem como. Não tem como. Peraí, peraí. Não tem como. Eu penso que tá combustível ainda. Ah, é. Hoje em dia, você ligou o carro, você já foi 2 litros ali, né? Já foi. Você foi 50 de álcool, é 12 litros. 12 litros. Quantos cavalos é o original esse carro? Esse motor original é o 20XZ. Ramosinho. 150 cavalos. É esse motor com 16 válvulas. Só que quando eu peguei esse carro, lembrando, não tinha mecânica. Eu tive que arrumar a mecânica, arrumar tudo. E aí, agora, ele tá com quantos cavalos? 250 de roda não. De motor. A roda deve estar 220. Eu tô usando 1 quilo só de pressão, né? Por enquanto. Por enquanto, né? A cara da maldade já. Olha lá, o boné já entrega ele já. É bengador de BM, então, né? Ah, ele tá chamando, hein? Não, é que um outro veículo que eu tenho é a BM. Ah, você tem uma BM também? Qual BM que você tem? Eu acho que eu fiz um. Uma X1? Chipada aí até aí. Tá inteira? Tá, tá. Tá inteira. Zara, aquela lá zara. Legal, vamos lá. O seu escape, o escape tá direto? Tá, fez até o final. Maguart fez, 2 polegadas e meia, com um abafador só. Vamos ver, então, o interior do carro aí. Vamos ver como é que ele tá. Pode abaixar? Pode, pode, pode. Vamos lá. Tá aberto. Ah, mas esse carro aqui é muito lindo, viado. Tá aberto, né? É, sei. Aí eu quebro a maçaneta aqui, aí. Ao vivo. Nossa, cara, velho. Eu tô sentindo o Brian aqui, velho. Posso pôr a senha? Põe a senha, põe a senha. Aí, galera. Essa senha é do banco dele. Aí, ó. Já faz o saco. Faz o Pix. Aí, meu amigo, gente. Olha isso. Calma, meu Deus do céu. Já ligou o carro, já. Cara, vamos devagar aqui. Calma aí. Meu Deus. Esse volante é muito louco, cara. Calma aí, deixa eu entrar aqui. Mas é grande pra caramba. Vamos lá. Que volante é esse aqui? Ah, já. Esse volante é um volante antigo da Chert, né? Mas não é o volante que vai ficar também. Certo. Cara, tem uns botãozinhos. Tem nitros isso aqui também? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Né, safada? Pode virar um buster. Tá. Ah, você tá usando o que aqui? De gestão programável, o octane e o adband. Caramba, velho. O cara aqui... Você nem corre, né? Ah, o carro é gostosinho, panela. É liso esse carro. Dá pra brincar um pouquinho lá no México? Dá. Dá pra brincar. Tá. Eu tô vendo aqui um relógio aqui. Isso aqui é do Acre? Como é que é? Isso aqui é ponta-giro, o perfil de turbina, suspensão aro, tudo ali. Nossa, o tanto de coisa de... Do meio é compressor, roda frente e roda traseira. É independente, né? Nossa, então dá pra fazer um low rider com ele? Tá uma mistura doida de carro de pista com carro de evento, tá? Tem que escolher alguma coisa aqui. Caramba, dá pra fazer um track day, dá pra fazer um low rider, dá pra fazer um racha? Dá ruim isso aí, eu tenho que escolher o foco meu, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Caramba, o carro aqui, mano, tem mil e uma utilidade, mano. Nossa, mano. Só falta colocar um som SPL bravo. Aí já tem som. Ah, só. Não, mas não vou colocar, não. Não vou botar. Não, mas tem que colocar um somzinho, pô. Pelo menos, né? Não, sim, tem um somzinho, mas não... Bruto, bruto, não. Legal. Mano, e é manual também, né, cara? É cinco marchas? Cinco marchas. É o câmbio do Caribe, né? O câmbio do Caribe, né? É o câmbio do Caribe, né? E aqui é coisa fina, olha, velho. E nem precisa dar aquele tapa pra abrir, né? Ó, aí, galera, ó. Nossa, mano, o carro aqui tá o fino do fino, hein? Vamos lá, esse vermelho interior aqui, velho, que eu tô vendo que você... Já tinha, não mexia, não. Ele já tava assim, já. Era couro mesmo, né? É, já tinha. Esse interior eu não mexi em nada. Do jeito que tá, eu não mexi ainda. Não tive tempo de fazer ainda, mas vou fazer. O carro tá bem estilo vermelho racing mesmo, né, cara? É, mais ou menos. Rapidão, né, cara? O porta-malas lá, o tal... Meu, o porta-malas tá o compressor, o bujão, mas também não... Não, você não tá pensando em fazer um alívio de peso aqui? Eita, vai explodir aqui, velho. Tá pensando em fazer um alívio de peso nele? Alguma coisa? Então, eu não coloco só um quase isso, né? Quase do peso, né? Eu vou deixar assim, só vou... Só esteticamente por fora, fazer um... Fazer um... Pintar, trocar as rodas, porque as rodas não é o que eu quero e deixar... Fazer o estofamento, né? Certo. O que você pretende pôr de roda aqui? Ah, eu tô vendo aí, tô estudando ainda. Tá, uma ideia assim... Eu já pensei em roda branca já, mas eu não sei ainda, eu tô vendo. Certo. Dá uma acelerada aí pra gente ouvir um rouco do motor? Vamos ali, fora aqui... Eita, mano, pra vocês terem ideia, como o carro tá baixo, cara. Olha, tá... Menon, é minha mão aqui, ó. Aí, vamos mostrar aqui o rouquinho do motor? Tá fumaçando um pouco, hein? É o frio do álcool. É o frio do álcool? É a porção do álcool aí, né? Geralmente, é quando a gente bebe, fica quente, né? O álcool aqui, velho... Ele é alcoólatra do carro aí. Ele bebe, né? Muito. É álcool? É álcool. Olha, o carro tá álcool. Vem pra ligar de manhã, é... 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 Tá assim, é a injeção programável, pega que é uma beleza. É igual carro novo, igual flex. Cara, essa aqui é a palavra do mecânico aí, galera, que montou o carro aqui, montou o foguetão. Mano, parabéns, mano. O trabalho bonito aqui, hein? Mano, o carro tá lindo, maravilhoso, mano. Um exclusivo JDM, Subaru, Honda Civic, Coupé. Ele lembra o Eclipse, lembra uma Ferrari assim de costa. Mano, parabéns, cara. Obrigado. Mano, você... Tá lindo esse carro, galera. Obrigado, obrigado. Vou mostrar pra vocês uns detalhes aqui que eu não consegui mostrar, mas ó. Mano, eu vejo isso aqui com fibra de carbono, cara. Futuramente pode ser. Obrigado. Botar uma fibra de carbono aqui nas laterais, fazer uma saia, rebaixar, botar um aro 20. Aro 20, não. Aro 20, cara. Aro 20, já tá no limite, já. Pega na caixa, tá pegando na caixa? Nem perguntei. Não, eu não ando baixo, que não dá, né? Eu ando com ele alto todo, mas não pega, não. Suave. Tá. Ah, é verdade. Ô, dá pra subir o carro e descer uma vez, é pra nós ver? Dá. Deixa eu... Deixa eu vir aqui, peraí. Peraí, ó lá. Ó lá, levantou a traseira, baixou a frente. Caralho, cuzão. Mano, dá pra levantar só um lado e depois levantar o outro? Dá. Vamos brincar aqui, vamos ver se dá pra fazer um lowrider aqui com o carro. Levantar esse lado de cá? Pode ser, levanta esse lado aí. A suspensão é independente, então dá pra levantar qualquer lado. O lado de lá tá baixo, o lado de cá tá lá. Vamos ver lá. Olha lá, mano, andar desse jeito aqui é eu, parecendo eu voltando do bar a noite, tá ligado? Meio cambiado assim, ó. Aí, ó. Agora abaixa? Abaixa aí, abaixa aí. Ô, japa, põe o pé aqui, ó. Ó, o editor ali, ó, o viado ali, ó. Põe o pé ali embaixo que ele vai abaixar ali, ó. Só põe ali pra gente ver se tá baixo. Pô, vão os neons aí também, cara. Não vale nada, né? Ah, para, vai, mano. O neon tá voltando, hein, cara. O neon tá voltando, hein, cara. Vamos ver, se voltar... Se voltar, vai pôr vermelho. Vai pôr vermelhão aí, ó. E é isso aí, galera. Esse é o Calibroso, o carro do Favão, que foi filmado aqui hoje pelo Barba. Meu, muito obrigado por você ter decidido até aqui. Comenta aí o que você achou. E fala se merece ou não merece o neon. Eu acho que merece o neon. Mas é isso aí. Forte abraço, que hoje vai ter muito mais vídeo. Então espera que vai vir mais bomba. Tchau, tchau.